E aí pessoal, esse trecho aqui, dia 14 de agosto de 2014, 710, Serra de Joinville, BR376, Paraná, sentido Joinville Esse trecho aqui pessoal, é um dos mais perigosos da serra, aqui já foi infinito, perdi as contas já de quantos acidentes Deu necessidade por aqui, já deixou muita mulher viu, aviso que não falta Mas não sei o que acontece, o pessoal parece que ou não sabe dirigir ou não sabe, olha a minha velocidade aí, 40 por hora Tem que segurar no freio motor meu, você segura na marcha e no freio motor, se você ficar toda hora pisando no freio, pisando no freio Você vai forçando as lonas, vai esquentando, chega uma hora que ela vai ficar envidrada e não vai dar mais freio Para que você não fique forçando, você diminui as marchas Como se estivesse fazendo uma subida, só que ao contrário, você está descendo É aquele velho ditado, a marcha que você sobe é a marcha que você desce Olha o que tem de aviso aí, sujeito de atumamento, curva acentuada, 60 por hora, radar Então o que eu digo, serra tem que descer devagarinho Aí ó, você segura no freio motor, esse barulhinho que vocês estão escutando de fundo aí é o freio motor Que daí você não precisa ficar usando tanto o freio mecânico Porque se você ficar soltando o caminhão, soltando e freando, soltando e freando Você vai superaquecer os cubos e as lonas E vai chegar na metade da serra e não vai frear mais Não vidra as lonas, fica impedrado e você não freia mais Essa curva aqui ó, que vocês estão vendo a minha esquerda É a curva da Santa Podem ver ele ali ó, a placa Ponte sobre o rio da Santa Essa curva meu povo, olha Já morreu muita gente aí Isso aqui, dá mais do que um cemitério aí Tanto pra subir quanto pra descer Ela é uma curva em S Ela vem esquerda e direita Como vocês estão vendo aí ó Tô fazendo a primeira parte do S E aqui ela puxa pra cá Então como eu tava falando Você tem que evitar usar o freio mecânico Usar, baixa a marcha Deixa uma marcha bem pesada e mantém Aquela velocidade 30, 40 por hora Que tem certeza que você vai chegar lá embaixo Pode pôr a mão na roda Que a roda vai tá fria, não vai tá quente Segredo, descer a serra não tem segredo Mas você descer devagar Descer devagar e evitar usar o freio mecânico Você usa mais o freio motor Baixa a marcha Deixa ali pra uma quarta, uma quinta E deixa ele descer constantemente Cara, você não vai se atrasar Você não vai ganhar nada É coisa de Um, dois minutos O tempo de você tomar um cafezinho O cara que desce a 100 por hora Ele chega lá embaixo Para pra tomar um café Você tá atrás dele Então é É bobeira É bobeira Você tentar descer uma serra Em alta velocidade É muito pouca diferença A questão do que E você pode Tá ganhando muito tempo com isso Vai ter uma Inferidade de benefícios Mas eu praticamente não usei o freio mecânico Tô usando só o freio motor E reduzindo ele nas marchas Você chega lá embaixo Com certeza que a roda vai estar geladinha Não vai estar praticamente nada Evitar andar muito colado Porque o problema às vezes de serra Que você nunca sabe o que vem depois de uma curva Às vezes você tá vazio Ou você tá Solta o caminhão Chega ali e faz uma curva E tem uma fila parada Um acidente E daí? Você que as rodas quentes Não segura mais Você joga pro mato Ou você se enfia no meio dos outros Então o que acontece Você tem que andar devagar Pra que você possa ter um De freio Tem um parado lá na frente Pelo jeito Esse aqui é o ponto mais crítico Praticamente da serra Porque É uma reta Sendo reta Normalmente o pessoal solta Só que chega lá embaixo Tem curva E a serra continua Aí o cara Vem com as rodas quentes aqui Chega lá embaixo Ele não consegue mais segurar Já vi muito acidente ali embaixo E o cara E o cara terminar A serra descida Chega lá Naquela retona lá embaixo Ele fazia a curva E tá parado E daí? Desespero Não tem mais freio Porque Vem Friando a serra inteira Gostaram do barulhinho? Vem freando a serra inteira Chega lá A lona tá quente Ele procura freio Cadê? Não tem mais Aqui ó Área de escape Se você tiver O freio quente E não tá segurando mal o caminhão Você pisa, pisa E não segura mais Meu Deus O que que eu faço? E ainda vai ter serra pela frente Tem vídeos aí no YouTube Mostrando aí ó Vários Pessoal saindo da área de escape Então se você vem lá Não segura mais O que que eu faço? Meu Deus do céu O caminhão tá segurando mais O freio esquentou Desespero bateu E ainda tem muita serra pra descer E lá tem caminhão na frente Também O que que você faz? Não tem outro jeito Em vez de você jogar pro mato Ou se desesperar Você joga aqui ó Essa área de escape aqui ó Ali tem acho que Mais de meio metro De brito Alguma coisa Você joga ali Vai atolar lá E você vai Segurar o caminhão E segura hein Bota certeza Porque é a velocidade Que vier ali Segura É testado e aprovado A gordura ia ter coragem Ali né Mas melhor jogar ali Do que jogar pro mato né Não passa não Então aí ó Vocês tão vendo Aqui é uma reta Que força demais O freio É muito Muita puxada Puxa Mas chega a puxar O caminhão E é onde você olha Às vezes Chega a essa altura Que tem caminhão Pegando fogo Na roda Ainda mais tem um radar Ali ó Na frente 60 por hora